O corpo da vítima ainda está no Instituto Médico Legal. João Francisco da Silva dos Santos tinha 72 anos. Ele morava com o filho e com a Nora. Para mim é muito difícil, porque todos os dias ele falava comigo. Não foi fácil. Quando eu saía para o trabalho, eu chegava, ele estava lá e nós conversávamos. Seu João Francisco morava a umas seis ruas aqui para cima. No sábado, ele saiu de casa dizendo que iria para uma chacra e não voltou mais. A Nora dele, preocupada, entrou em contato com o dono dessa chacra. Foi informada que seu João sequer tinha aparecido por lá. A família inteira se imobilizou para tentar localizar o idoso. Mas as buscas terminaram nesta quinta-feira. O corpo de João Francisco foi encontrado nesta fossa. Dona Maria é ex-esposa da vítima. Ela conta que uma vizinha sentiu mau cheiro e avisou a família. Eu chamei minha filha, aí minha Nora veio e foi lá. Meu filho também, eu tenho um filho, rapaz. Veio, oiô e era ele. A fossa onde o corpo foi encontrado fica em frente a esta casa. Aqui mora um casal. E seu João veio no sábado para cá, ao invés de ir para a chacra. Eles ficaram aqui durante a tarde e a noite, bebendo bastante. Vizinhos contaram à polícia que ouviram uma discussão durante a madrugada. Dona Maria, seu João está desaparecido, eu digo que está. Pois ele está lá na casa do baiano, brigaram muito a boca da noite. Brigaram feio lá. O casal foi preso pela polícia militar e confessou ter matado seu João depois de uma briga dentro da casa. Dado momento, o autor ficou muito embriagado e veio a dormir um pouco. A mulher e a suposta vítima teriam continuado ingerindo bebida alcoólica juntos e, dado momento, a vítima começou a tentar abusar sexualmente da mulher. Isso o que ela nos narrou. Aí ela, para se defender, valeu-se de uma faca e desferiu um golpe no pescoço da vítima que veio a óbito no local. Apesar da confissão, o casal foi liberado depois de prestar depoimento na delegacia. A família agora quer justiça. Eles têm que pagar o que eles fizeram com ele.